Bom dia, nós estamos aqui na Praça Augusto Petit e hoje nós estamos tendo um evento muito especial da Igreja Metodista Wesleyana em Jericenó, aqui com o pessoal da Escolinha Wesley. Mas para você aí de casa saber um pouco melhor sobre esse projeto, eu gostaria de estar entrevistando aqui a nossa amada irmã Estelita, que é uma das responsáveis por esse evento e ela vai dizer para vocês qual é o objetivo desse evento da Escolinha Wesley, a importância dele para todos nós. Obrigada, bom dia, paz do Senhor para todos. E assim, a gente fica muito feliz de estar participando desse projeto, ao qual o nosso objetivo maior, ele está levando a palavra de Deus, plantando a palavra de Deus dentro do coração dessas crianças. O futebol em si é uma estratégia ao qual Deus colocou no nosso coração. Já há esse projeto há seis, sete anos, que começou com o irmão Joatã e nós estamos dando continuidade. O projeto não é meu, não é do Jonathan, nem do Marcelo e nem do irmão Joatã, mas é um projeto de Deus, ao qual nós temos que aproveitar essa oportunidade para ganhar almas para o reino de Deus. E assim, a cada dia que passa, a cada ano que passa, o nosso objetivo é de alcançar muitos meninos e meninas para que venham conhecer realmente o conhecimento da palavra de Deus, do Senhor Jesus na vida delas. Amém. Vamos falar aqui também com o nosso amado irmão Marcelo, né? Ele vai falar um pouco para nós, ele também é um dos responsáveis aí pelo evento, né? Que está à frente. E ele vai falar, por que você considera, Marcelo, esse projeto tão importante para essas crianças aqui do bairro, para toda a comunidade aqui? É primordial, entendeu? Porque muitas vezes as crianças não têm a oportunidade de escutar a palavra de Deus em casa, entendeu? E muitas delas, quando chegam aqui, chegam muito rebeldes, entendeu? Mas vai passando os tempos, elas vão sempre se adequando à nossa regra aqui, que é o quê? Não falar palavrão, não desrespeitar nem pai nem mãe, não desobedecer o seu chefe, no caso, tipo, professor, coordenador, e tudo isso, e sempre plantando a palavra de Deus na vida dele, entendeu? Levando sempre a palavra para eles para que eles possam, entendeu? Alcançar aquele objetivo que é o quê? Que é um gestão na igreja, que não seja a nossa, não precisa ser totalmente a nossa, mas que seja uma igreja, entendeu? Que fala a palavra de evangélico para eles, para que eles possam seguir o caminho que a gente quer, que é a palavra de Deus. Então a gente vê que esse projeto é muito importante, porque ele não visa só, né, a questão física, o esporte em si, mas também a educação e tudo isso que é muito importante para essas crianças. E também gostaria de falar um pouco com o Jonathan, Jonathan aí já está há bastante tempo, né, quanto tempo, Jonathan, que você está aí junto com essa galera aí da Escolinha Wesley? Já há uns seis anos. Seis anos, então a gente vê que tem uma experiência, né, nessa área, aqui com a criançada, a criançada gosta muito dele, se identifica com ele, e eu gostaria de falar, porque hoje a gente está tendo um evento muito especial aqui, né, onde alguns membros da igreja trouxeram presentes e nós fizemos um momento de lanche para comemorar, para se alegrar, porque são seis anos que Deus tem honrado, que Deus tem abençoado esse projeto, e eu gostaria que o Jonathan falasse um pouco sobre o evento de hoje em si, por que que esse evento está acontecendo e o que que é o evento de hoje, né, através dos irmãos da igreja que estão aqui presentes. Amém. Bom dia, pessoal. Bom, o evento que está acontecendo aqui é para comemorar mais um ano de Escolinha, mais um ano que a Escolinha está de pé. E o que acontece? Nós estamos aqui, teve um momento da palavra para eles, um momento de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito durante todo o ano, teve um momento também da confraternização, um momento de comer, um momento da comida e tal, eles falarem um pouco e mais, e daqui a pouco vai ter o momento dos presentes, que cada pessoa da igreja apadrinhou uma criança e vai dar os presentes para essa criança, assim, incentivando essas crianças a estar no caminho de Deus na Escolinha. Amém. Então, irmãos, o que nós gostaríamos de deixar para vocês é, orem pelo projeto, procurem formas de abençoar, porque esse projeto tem abençoado muitas vidas, muitas crianças. Nós vemos aqui elas correndo, né, se divertindo, se alegrando. Ore, clame a Deus por essas vidas, porque além de estarmos aqui abençoando Ele com os esportes, nosso objetivo é que essas crianças conheçam ao Senhor Jesus. Deus te abençoe e nós ficamos por aqui. A paz do Senhor. Amém. Deus, que nós estamos juntos, vamos de pé. Deus, Senhor, para nós. Então vamos morar. Vamos lá, nós vamos lá. Pega para a festa, não beijou não. Dá a mão aí. Olha só. Caio e Brian. Olha só. Olha só. Vamos pôr seus olhos de referência a Deus. Como é que é? Nós inclinamos a cabeça e fechamos os olhos. Isso é um respeito de referência a Deus. Tá? Vamos lá? Vamos pôr lá. Fecha os olhos. Inclina a cabeça. E vamos repetir assim, Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu amor, por essa rica oportunidade de estar aqui, com saúde, firmes. Vamos lá. Vamos lá. Para te agradecer. Para te agradecer. Para te agradecer. Para te agradecer. nas suas mãos amém agora, olha só nós vamos ficar juntar aqui a galera toda olha só muito pouquinho mais um pouquinho hoje é um dia especial por quê? porque hoje a gente vai ir agradecer a Deus de tudo aquilo que Ele nos proporcionou durante todo esse ano aconteceram coisas boas coisas ruins mas nós estamos a? nós estamos a? porque Deus fez porque Deus permitiu que nós estivéssemos aqui então gente, eu vou deixar uma palavra de meditação e de agradecimento e eu vou ler pra vocês olha só eu quero que vocês façam silêncio que ainda tem muita coisa legal aí pra acontecer galera a cozinha aí presta atenção vou ler pra vocês lá em Efésios 5 lá no versículo 1 2 e do 15 ao 19 quero que vocês guardem quando eu cheguei em casa quando eu tiver uma oportunidade vocês leiam porque é algo que Deus Ele está falando no nosso coração tá? ó, vamos prestar atenção Deus Ele fala assim ó pureza de vida vocês são filhos queridos de Deus por isso devem ser como eles todos nós somos filhos queridos de Deus por isso nós temos que ser igual a quem? a? a? a Deus a Deus porque Deus Ele fez a nossa imagem e seme? não seme? não semelhança e Ele ainda fala assim ó que a vida de vocês seja dominada pelo amor assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós como uma oferta a pessoa agradável e como um sacrifício que agrada a Deus então a gente tem que amar a Deus por quê? porque Ele deu o seu único por mim Ele deu o seu único sim e morreu por quem? por mim por você por todos nós por isso nós temos que agradecer a Ele por todas as coisas aí no versículo 15 vai falar assim ó preste atenção portanto prestem atenção na sua maneira de viver não vivam ignorantes mas como sábios nós não temos que viver aonde? na inguina? mas sim pedir a sabedoria de? de Deus para que nós não venhamos errar e quando a gente erra mas você está na presença de Deus o que que acontece? Deus Ele vai lá e te corrige não faz isso que isso é errado né? os dias em que vivemos eles são os maus né? os dias que estão passando está acontecendo o que? cada dia mais maldade não é verdade? tem pai que mata filho né? mãe que mata o marido tá uma coisa horrível então se a gente não tiver ligado na presença de Deus o que que vai acontecer? nós vamos ficar o que? maus não é verdade? então gente ó aproveitem todas as oportunidades então a gente não deve escapar deixar escapar nenhuma oportunidade boa que vem pra vida de vocês né? essa aqui é uma oportunidade boa então a gente tem que fazer assim ó opa peguei né? chegou a oportunidade agarra e guarda tá? que vai servir pra dar mais pra frente pra vocês não hajam como pessoas sem juízo mas procurem entender o que o Senhor quer que eles façam na vida de vocês então gente não façam as coisas de qualquer maneira se eu naquele primeiro você pensa para pô será que isso é legal pra mim? será que Deus Ele vai se agradar que eu vou fazer isso? né? então a gente tem que parar pensar e ver se vai ser legal né? quem aqui sabe como é que é o sinal de trânsito? quais as cores do sinal do trânsito? vermelho é pra quê? o vermelho é pra quê? e o amarelo? e o verde? andar o verde anda né? mas pro verde andar acho que ele é natural tem que parar será que eu posso ir ou não posso? não aí atenção você tem que pensar se for legal aí a gente ó segue o caminho aí aqui finalizando galera presta atenção não se embriaguem mas se enche pois a bebida levará você a desgraça mas se encha no espírito de Deus animem-se brinquem uns com os outros com salmos com hinos canções espirituais cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor em nome do Senhor Jesus agradeçam sempre todas as coisas a Deus e o Pai então todos os dias nós temos que agradecer a Deus porque Ele é o nosso Pai o nosso Pai de amor o nosso Pai que te ama Ele ama a sua família Ele ama o seu inimigo então a gente tem que agradecer a Deus por todas essas coisas né? só Ele que faz o que? esse momento de nós estarmos aqui reunidos pra ouvir a palavra dEle pra gente brincar pra gente ser amigo um do outro né? de repente a gente tem aquele atrito a gente briga mas aí a gente para pensa e ó é legal ou não é? né? então gente olha foi muito importante aqui ó foi muito importante ficar todo esse tempo com vocês e ano que vem eu creio que com certeza será muito melhor do que foi 2016 quem acredita aqui que vai ser muito melhor? e quantas mãezinhas? quem acredita que o ano que vem vai ser muito melhor a nossa escolinha? então o ano que vem vai ser muito melhor do que foi 2016 né? vocês vão estar maiores né? a galera vai estar crescendo e Deus Ele vai ser sempre o amigo de vocês desde quando a gente está lá no ventre da nossa barriga da nossa mãe ele já amava vocês você é o escolhido de Deus então fala para o seu amigo aí você é o escolhido de Deus não olha para o seu amigo aperta a mão dele você é o escolhido de Deus você é o escolhido de Deus agora fala assim bota a mão no seu coração eu eu sou muito especial para Deus para Deus aí aponta para o seu colega você é muito especial para Deus para Deus então gente olha vocês são muito especial para Deus cada um de vocês é especial para mim né? eu sou especial para vocês sim 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 minha mãe de consideração obrigada minha mãe de consideração ganhou o dia então gente olha momentos assim o que eles nos proporcionam? amizade novas colegas não é verdade? quantos colegas aqui não se conheciam antes de vir para cá? muita gente né? então quando a gente se reúne a gente tem a oportunidade de conhecer outros colegas meninas olha só vamos ficar por aqui vocês vão continuar sentadinhos vai ter uma breve apresentação bem rápida que vai falar para vocês sobre o plano da salvação é rapidinho é uma peça né? onde vocês vão estar conhecendo quais são as cores e o começo de tudo que Deus criou para que você viesse a conhecer a Jesus tá bom? gracilégio eu sou uma e aí cara o que eu amo contigo? você tá diferente como é que você percebeu cara? não dá para não perceber né? mas me conta aí o que houve? eu recebi um grande presente dele presente? conta aí cara o que houve? eu aceitei Jesus e recebi um grande presente que mudou a minha vida Jesus? presente? mudou a sua vida? é isso mesmo cara? agora conta aí eu quero saber tudo você vai entender mas eu vou precisar da ajuda das minhas novas amigas que eu chamo de irmãs elas já vão chegar para me encontrar irmãs? nossa você está muito estranha mesmo você vai entender tudo eu não acredito que você já começou a falar do plano estava tão sem a gente mas é claro que não eu estava esperando vocês chegarem esse é meu amigo ele está muito interessado no que aconteceu comigo vamos contar para ele? claro é para já é muito simples presta atenção no começo você calizou esse homem separado de Deus mas Deus tratou o plano o plano da salvação Deus enviou o seu único filho Jesus para morrer por nós em uma cruz e seu sangue foi derramado nos limpa de todo o pecado e aí quando a gente aceita Jesus e o sacrifício que ele fez nossa vida se enche de esperança e nós crescemos no conhecimento de Deus aceitar Jesus tem que vir do coração aí esse conhecimento que temos a gente vai prolongar muito especial quando Jesus já existou ele veio para esse lindo lugar para onde ele se vê esse lugar é o céu e todos os são Jesus vão morar lá quando ele vier novamente nos buscar e como eu faço para aceitar Jesus? eu quero ir para o céu e ser assim como vocês é assim vem cá fecha os olhos repita tudo o que eu digo é uma oração Senhor Jesus Senhor Jesus hoje eu te entrego a minha vida hoje eu te entrego a minha vida e te aceito em meu coração e te aceito em meu coração em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém pô pessoal olha como eu sou diferente agora eu sou que nem a vocês agora todos nós somos irmãos Jesus o plano perfeito mistério da graça que me transformou o seu nome é Jesus nome sobre todos venho pra salvar ele me salvou o plano pra salvar o plano pra salvar o plano pra selar silêncio no céu resgate e salvação encheu seu coração ele nem hesitou no palco do amor o autor anunciou a vida e salvação tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu e quando a minha história parecia ter chegado ao fim a sua graça me alcançou e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz o seu sangue o seu sangue me libertou Jesus o plano perfeito mistério da graça que me transformou o seu nome é Jesus nome sobre todos veio pra salvar ele me salvou o seu sangue o que foi dito foi falado sobre o plano da salvar o plano da salvação Deus ele fez tudo perfeito o mundo ele estava perdido mas Deus ele enviou o seu único filho pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida é então pra ter a vida eterna o que a gente tem que fazer tem que com fé confessar que Jesus Cristo é o seu sem isso aquele que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu senhor vai adquirir imediatamente o plano da salvar o plano da salvação então todos nós temos a oportunidade de ganhar a vida eterna tá agora olha só vou estar apresentando pra vocês o nosso pastor que guarda as ovelhas da nossa igreja que somos nós tá chama o pastor pra mim ó coloca aqui ó agora eu vou estar passando aqui a palavra pro pastor Gerson que ele que é o pastor da nossa igreja né quem aqui já conhecia o pastor Gerson? ele vai falar só um pouquinho vim com vocês pra que vocês venham conhecer um pouco dele tá bom? tá velho não vou parar o pastor de você eu falei só pelo agradecimento durante todo o ano né eu falei que ele falou que ele tinha um pra que ele ia falar mesmo que ele já me aperta e manda tomar tudo que o senhor fica com nada tá bom bom dia pra vocês bom dia vem alguém cansado aí? eu eu então não tem nenhum flamenguista aqui né eu eu não é flamenguista não fica assim cansado quer ver só você tem cara de vascaíno não é o que você é? com essa cara de cansado parece que você estava na segunda divisão rapaz quem é a vascaíno aqui? porra do céu ai meu Deus vocês são novos aí tem tempo de mudar tem alguém aqui que é a fluminense? eu bota fogo você já está grandinho já está na hora certo cara quem é a flamenguista aqui? eu eu tchau todo mundo bonito sorrindo dá um bom dia aí vamos flamenguistas vamos dar um bom dia para os botafoguenses para os vascaínos para os tricolores vamos dar um bom dia bem forte para eles vamos lá no 3 1 2 3 bom dia agora o bom dia vai ser só dos vascaínos fala vascaínos bom dia os tricolores eu não sei o tricolores aqui está com vergonha está vendo? pode ter vergonha não e o botafoguense? mas olha só qual time que é o time vencedor aqui? o Vasco o Vasco o Vasco o Vasco ele quase sempre é vencedor quase ele chega perto e quando chega perto ele morre na praia não é assim? o Vasco o Vasco é o time de vice não é isso? o Flamengo o Flamengo o time mas eu vou falar uma coisa para vocês aqui tem um time muito especial que é um time que só tem vencedores é um time que nunca perde você sabe que time é esse? o Brasil perdeu 7 a 1 para a Alemanha o Brasil perdeu 7 a 1 para a Alemanha vai vergonha Olha só, vou falar pra vocês aqui. Muito bom. Qual o seu nome? Alan. Tem um time, que a Bíblia fala, que é um time onde todos são campeões, são vencedores. Aliás, são mais do que vencedores. É o time de Jesus Cristo. Eu quero saber quem é que faz parte do time de Jesus. Quem? Então fala o eu bem alto. Eu sou. Muito bom. Porque diz que aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Não é só vencedor, não. Porque a gente é mais do que vencedor. Está acima do vencedor, acima do campeão. Eu queria dar esse bom dia aqui pra vocês. Eu estou muito querido de poder estar aqui com vocês. Dizer que é importante o que vocês fazem. Eu sei que a tia Estelita, o tia Marcelo, o tia Jonathan, Silas, eles cuidam bem aí de vocês. Não cuidam? Sim ou não? Sim. Cuidam bem de vocês. E eles têm uma preocupação muito grande com vocês. E essa preocupação é o quê? Que vocês se tornem o quê? Não entendi. Fala, pode falar. Mas que vencedores. Muito bom. Você falou o quê? O que? O que? O que? O que mais que eles querem que vocês se tornem enquanto crescer? Campeões? Mas campeões em quê? Me ajudar. Me ajudar? Campeões em ajudar em quê? A ser bons jogadores de futebol? Eles querem? Sim, eles querem. Mas o que eles querem mais com isso? Que vocês sejam o quê? Homens e mulheres. Tem mulher aqui? Não, né? Não? Mas eu acho que tinha um... Mas aí que iriam fazer time aí, né? Já conseguiram? O time de meninas que iriam? Oi? Então, o que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte. Ouçam, escutem, obedeçam. Principalmente pai e mãe de vocês, que são pessoas que querem muito bem de vocês. Tá bom? Estão aqui pra poder ajudar, apoiar. E se vocês precisarem, vocês vão pedir ajuda a eles. Tá? E a gente vai estar sempre lá orando e intercedendo por vocês pra que Deus abençoe a vida de vocês. Tá bom? Ok? A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui com essa criançada abençoada, aqui na praça. E hoje eu gostaria de falar com uma dessas crianças que tem jogado aqui, se divertido. E ele quer muito falar pra vocês da alegria dele, que é o Roger. Roger, por que você gosta tanto de estar aqui nos sábados de manhã pra jogar futebol com esse projeto? Tipo, eu gosto que a gente joga futebol, todos os amigos aqui, a gente se diverte. E antes de começar, a gente também sempre ora alegando a Deus e isso é bom, né? Com certeza. Então a gente vê aqui que o Roger, ele fica feliz, não somente por estar aqui jogando, mas porque é uma oportunidade pra ele estar orando, junto com seus amigos. Então ele está crescendo espiritualmente também. Vocês concordam com isso, crianças? Sim! É isso aí, meu irmão. Quero ir que... Cadê a minha camiseta? O que ele chama pra ficar atrás dele? Não, eu que... Não, eu que... Não, eu que... O que ele chama pra ficar atrás dele? O que ele chama pra ficar atrás dele? Aqui, lá, tá. Aqui, lá. Aqui, lá. Dá espaço, dá espaço, sempre. Ó, tia, ó, tia. Tá cheio de forro que deu. Tem pão? Dá isso aí. Obrigado. Gelatina. Aqui ó, gelatina, pega aqui ó. Vai ficar pra pegar refrigerante e tira. Vai ficar pra pegar refrigerante e tira. Caiu. Vai quedando aqui a gelatina. Olha a gelatina, vamos desprechar. Se tá pegando refrigerante, depois não vai ter por... Tem essa de água que não tem que fazer. Tem água que não tem que fazer. Tem água que não tem que fazer. Tem água que vai ficar. 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 Se você quer voltar. Tem água e se eu quiser que eu quiser. Fans quisesse que vocês tá legitimacy a ela. A senhora está통izada. Deve ser ligado onde você vai ficar. Tá a sensacional. Aprivá-la de campanhas atrasas com os programas. Deposito com eles Stormars vamos te abrir. Prockeivinho que chegou novamente. Pois é, se significa atrasar aquela bomba. Estamos aqui mais uma vez e agora para falar com o nosso amigo Geovane, né? Que já está aí numa fase mais adulta, mas também está participando aqui do projeto, né? Geovane, qual a sua alegria? Por que você acha tão importante estar aqui na Escolinha Wesley aos sábados de manhã? Bom, é porque alegria, porque eu venho aqui e vejo meus colegas, meus amigos se divertindo aqui jogando futebol, como que estão os professores ensinando aqui, uma forma das crianças brincar, fazer brincadeira aí. Tá bom? É isso aí, gente. Então, continue orando por esse projeto, a gente vê que é um projeto que abençoa vidas. Deus tem abençoado vidas com esse projeto. Deixe Deus te usar também para abençoar vidas através desse projeto. A cada momento eu sinto apresentar o Senhor. Agora a gente vai cantar, ó. A cada momento eu sinto apresentar o Senhor. O prédio é devagar. Bora, bora. Eu sinto apresentar o Senhor. Cadê a voz? A cada momento... Nada, não sou. O Senhor estátua. Presta atenção, ó. Aqui, ó. Presta atenção, ó. É assim, ó. A galera da cozinha aí vai ficar de fora, hein. É assim, ó. Ó, rapidinho, gente, ó. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Agora vocês. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. De novo. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Tique, vai. Agora só vão ver. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Mais forte. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Agora fala, ó. Ao sentar, ao sentar, ao sorrir. Ao acordar e andando pelo caminho. E andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Glória a Deus. Vamos ver se a gente pegou? Do começo. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Não estou ouvindo. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao sorrir, ao sofrer. E andando pelo caminho. E andando pelo caminho. Ha, ha, ha. Aleluia. Ha, ha, ha. Glória a Deus. Gente, olha, em todo momento vocês têm que agradecer a Deus por todas as... Não ouvi. Nós temos que agradecer a Deus por todas as... Pois. Porque é Ele que deu a oportunidade de nós estarmos a... Então, gente, olha, que esse ano vocês sejam ricamente abençoados, né? Que o ano que vem nós possamos estar juntos novamente aqui nesse mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, né? Com o juízo na cachola, certo? E obede? Está certo? Então, gente, olha lá. Vamos partir agora para a nossa confraternização. Não quero bagunça. Amém, meus irmãos. Bom dia. A palavra do Senhor, ela diz, deixai vim as minhas criancinhas. Porque dos tais é o reino de Deus. E isso é o projeto Wesley, né? O projeto da Escolinha Wesley, ele tem como objetivo abençoar a vida dessas crianças, né? Abençoar porque a gente considera importante isso. E através de alcançar a vida dessas crianças, o nosso maior objetivo também é alcançar a vida dos pais. Através da palavra do Senhor que está sendo pregada para elas, através do esporte, do lazer, né? É uma oportunidade que eles encontram para estar aqui todos os sábados, de manhã. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse projeto, venha aqui na Praça Augusto Petite, aos sábados, 8h30 da manhã. Sempre estará aqui uma equipe da igreja, um momento de oração com essas crianças. E elas sempre estarão aqui para, além do lazer, aprender um pouco da palavra e também um lanche, se divertirem. E é uma oportunidade que a gente encontra nisso, para que Deus seja glorificado na vida delas. Se você quiser saber um pouco mais, fique aí ligado no nosso canal, canal Alexia Lencar. É só você acessar lá no YouTube. Seja abençoado por esse canal, porque o nosso objetivo é que você seja abençoado com esse projeto. Nossa igreja fica ali na Rua Pedralva, número 30. Faça-nos uma visita. Nós temos culto aos domingos, de manhã, 9h. À noite, o culto às 19h. Sempre estará ali, de portas abertas para você, ser abençoado, às terça-feira, quinta-feira, nosso GESEL. Procure saber e se informar, porque, certamente, essa igreja é uma ferramenta de Deus para a sua vida. Fique agora um pouco aí, curtindo a imagem dessas crianças, se divertindo aqui na praça. Um momento muito especial aqui, que é o momento da entrega dos presentes. Fiquem um pouco com as imagens. Amém? Amém? Fiquem um pouco com as imagens. Fiquem um pouco com as imagens. Não, calma aí aqui. Deixa eu ver o que é ele. Matheus. 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 Matheus, cadê a palma? Cadê a palma? Vai lá, tem que falar? Não. Tira a palma. Tira a palma. A gente encolheu? Cadê a palma? O nome dele significa nascido duas vezes. É o Renato. 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 Aê Renato, cadê a palma, cadê a palma. Juta aqui Renato. Juta aí, junta aí. A porta vem aqui. Aê Renato. Gabriel, Gabriel. Galera, atrás da linha, galera. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta. Tem que vir marcar. Abraça, vou tirar foto. A cebola que virou batata é o Marcos. É, não era cebola. Se liga para ouvir o nome. Olha só. Se não fizer silêncio, vai dançar. Gabriel Vissão. Cabral. Cabral não veio. Gabriel Vissão. Escribi o Brasil. André Luiz. André Luiz, vem. Esse aí é o meu, hein? Esse aí é o meu, hein? Tira o... Vai. Olha pra casa. Esse aí, Miguel, tá presente? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é de quem, hein? Esse é do Mateus. Esse é do Mateus. Esse é do Mateus. Mateus, vem quem? João Pedro. João Pedro do Santos. Eu sou o Mateus. Do Santos da Silva. Olha o Mateus. João Pedro do Isla, foi. Mateus. João Pedro do Santos da Silva. O que é pra mim, então? Ah, é? Vai pegar tudo? Bora. Pode, vai. Vem, vem. Aê! Vê uma foto aqui, aí. Vê uma foto aqui. Vê uma foto aqui. Eu vou aqui. Mil Nantes. Vê uma foto aqui. Olha, vai. Tchau, tchau. Uma foto aqui. Então, tem. Tchau, tchau, tchau. Seteu, olha a barulha Meu Deus, vamos pegar aquela bolada no portão Agora a ambulância não saiu dele Olha a calma A ambulância não ia apagar Milcentos, então saia? Não Milcentos Cadê o outro? Patata Alê, o que saiu? Não 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 Esse A O O O O Eu fui aqui buscar, né, pra abandonar a gente, né. Agora vou lá, chapa. Quem causa 37? Eu! Eu! Eu, tia! Eu! Eu, tia! Eu, tia! Tira essa linha 1 e depois para o Iba, vai! Eu, tia! Aí, eu. Oi, é pra abaixar? Tem que crescer, cresce aí Crescendo, crescendo Sim Crescendo, crescendo 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 Crescendo Crescendo, crescendo Crescendo, crescendo Crescendo, crescendo 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 Crescendo